O sol, a terceira cria, baila noite, baila dia E nem faz caso de trilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche De maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave, navio e trem Mas tão leve se mantém Que brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura Faz na serra, dobradura Para o sol, pintar os milhos E além do mel e do azeite Completa o café com leite Um pão que faz de polvilhos Tendo a laranja da cutis Sem pelo andar no tubis Sérvia, reis e maltrapilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos